E fala aí galera do canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica para você de como resgatar um código da Google Play. Vem comigo nesse vídeo, já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal. Se você comprou um código, ganhou um código e quer colocar aqui, para adicionar ao seu saldo da conta do Google, você vai fazer o seguinte, abre o aplicativo do Google Play, venha no seu perfil no canto superior direito e vem aqui em pagamentos e assinaturas e resgatar código. Aqui você vai então inserir o código que você tem ali e vai depois resgatar. Beleza? Gostou da dica? Dá o like, se inscreve e vou ficando por aqui. Até a próxima.